Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é aqui, deixa eu colocar pra tela pra vocês A parte 2 do nosso Booster Box de Tempestade Prateada, tá? Nova coleção aí de Pokémon TCG, pessoal, comprei um Booster Box, fiz a parte 1 com vocês, abrimos, tiramos muita coisa top, cara Veio Lugia, veio Giraxi Radiante, veio muita coisa, confere lá, tá? E hoje aqui temos um dilema, clã, foi meio Booster Box lá, saiu muita carta top E hoje aqui? Hoje vai ser a altura? Ou vai ser menos? Ou o que tinha de bom já veio? Não sei, rapaziada, não sei, tá? A gente vai abrir com vocês aqui hoje mais meio Booster Box, hoje aqui começando a parte 2 com vocês Quem puder se inscrever no canal aí, te agradeço muito, que eu estou fazendo, tentando fazer vídeos menores Então não tô nem enrolando aqui, não quero mais fazer aqueles vídeos de 20 e poucos minutos, 26, 28 minutos, 30 minutos, né? Tô tentando aí na faixa dos 12, às vezes 8, vamos tentar, né? Se eu vou conseguir eu não sei, mas estamos tentando Então a gente já tá começando aqui com vocês, ó, não tô nem enrolando, clã, não tô nem fazendo introdução, nada Só a gente aqui, ó, partindo diretamente para abrir os Boosters com vocês e torcer pra que venha muita coisa boa, rapaziada Opa, aqui, né? Traz pra cima aqui, senão vocês não vê bem Temos Sunkerny, temos Fampy, IDD, Ferroturny, já veio essas, hein, cara? Opa, essa aqui eu não tenho ainda Togedemaro, Reverso Holográfico Tá vindo muita carta repetida aí, cara E essa aí agora, pessoal, deixa aí nos comentários ou responde na sua cabeça mesmo o que você acha? Você acha que vai vir mais bastante coisa boa aqui hoje? Ou você acha, pô, Caio, Booster Box, já veio um monte lá naquelas lá Que tinha que vir, já veio E aí, o que você acha, rapaziada? Eu vou dar um palpite pra vocês, tá? Veio realmente muita coisa boa na parte 1 É, não acredito que vai ter tanto igual a parte 1, honestamente não Mas eu vou dar um chute aqui, tá? Eu acho que vai ter mais 3 coisas top Esse vai ser o meu palpite Temos aqui uma carta rara, o Arcanine lindão demais, pessoal Olha que carta bonita Todas elas vou colocar em sleeve, tá? Porque toda a minha coleção vai pra sleeve Mas tem algumas que a gente aprioriza e já coloca na hora aqui, né? Pra não perder nem tempo Mas é isso, rapaziada Inclusive, né? Eu não sei que dia eu postei pra vocês a parte 1 Mas eu tô gravando a parte 2 aqui no mesmo dia Acabei de gravar a parte 1 Já tô começando a gravar a parte 2 aqui As coisas que eu tirei na parte 1 estão até ali, ó Que foram 2, 4, 6, 7... Foram 7 7 ultra raras, rapaziada 7 ultra raras Vamos ver aqui agora Rotonzinho Roton não tinha ainda Binary Esse aqui eu também não tinha ainda Também não tinha ainda Pós-land Dragonair a gente já tinha já Dragonair já veio E Snorult Reverso Holográfico aí Pra concluir mais um pacotinho Conta pra mim, pessoal Vocês curtem abrir pacotinho E assistir abrindo pacotinho Eu sou assim Eu adoro abrir pacotinho Abrir pacotinho é a coisa que eu mais gosto E eu também gosto de assistir os outros abrindo pacotinho Tem um cara no TikTok Que chama Rob Ele faz live dia sim, dia não Toda vez que ele faz Eu assisto a live dele Abrindo boosters Oh! Dragonair Reverso Holográfico Boa! Todo dia, pessoal É, dia sim, dia não Quer dizer Ele faz live Horas e horas e horas Abrindo pacotinho Eu não sei como que ele arruma tanto Mas ele abre E abre de coleções antigas Novas Não só de Pokémon Tudo Cara, é muito da hora, velho É muito legal Eu gosto demais Eu acho realmente assim Uma coisa Muito bacana, rapaziada Olha, eu mudei a iluminação da câmera Acho que parece que ficou melhor, né? Aí, ó Stamphyskzinho Tá um pouco mais escuro em volta Mas a carta vocês estão vendo com perfeição Togedemaro Venomote Ih, já voltou O Alice A nossa primeira top de hoje, rapaziada Milotic Galeria de treinador Milotic Galeria de treinador É a nossa primeira de hoje Já temos quatro, clã Já temos quatro galerias de treinador Pra nossa coleção Isso já é mais do que eu costumo ter sempre, tá? Às vezes eu abro dois booster boxes inteiros Não fico com... Com três, quatro cartas de galeria, cara Essa aqui tá vindo bastante Que legal O pool rage tá muito bom, pessoal Ididi Sankern Balto Mano, vem muito Dragonair, velho Eu já tô com seis Dragonair Talonflame Legal a nossa carta rara E já era Vocês estão percebendo que esse vídeo eu tô gravando aqui no fim da tarde, né? Vocês não tão ouvindo os passarinhos Mas agora tem uma cigarra ali Uma cigarra se instalou na árvore do nosso quintal Vai quatro dias que ela tá gritando Litem Petílio Jinx Boa A gente tirou já a reverso E Noiverne Olha aí Noivernezinho Completando aí mais uma familinha Completar a familinha é sempre importante também, tá, pessoal? Lógico, né? Cada um tem uma meta Mas pra mim que sou colecionador Que a intenção nossa é fechar as coleções Não é importante só outra rara não, cara É fechar tudo Vamos lá de Clink Wymer Dratini Legal Eu acho que eu não tinha tirado ele ainda Eu tinha Nine Tails Tenho certeza que eu não tirei ainda Boa Keldil Olha aí Olha a nossa rara de agora, pessoal Nossa carta rara de agora O Keldil, mano Que legal Cara, eu usei muito ele No... No Pokémon Crater Pokémon Vortex Não sei se vocês chegaram a jogar Tem um... Tinha um cara lá que tinha um Eevee Shiny Level... Level... Sei lá 150 300 Sei lá Era impossível ganhar daquele Eevee, mano Aí o Pokémon que eu consegui ganhar daquele Eevee Daquele cara foi o Keldil Com Close Combat Bobatão Boa Daora Mialstic E... E Lantern Reverso holográfico Que legal Top demais Tamo tirando bastante coisa, cara Só nesse Booster Box aqui Eu acho que eu já vou fechar uma... Eu acho que eu já vou fazer uma boa parte da coleção, cara Tá saindo bastante coisa boa Bastante coisa diferente Mas Dragonair vem um monte, hein Sandghast Reliquente Lanterna normal Tiramos o Reverso agora Olha aí Já tem mais uma carta a ver aqui Tá? Eu falei que ia ter três hoje Já temos aqui a nossa segunda Que que vem... Blaze e quem? Blaze e quem vi, rapaziada Blaze e quem da... Ai, como que ela chama? May? Olha a textura dessa carta inteirinha texturada, clã É que vocês não vão sentir aí, né? Caraca Galeria de treinadores Blaze e quem vi Tá escrito aqui, ó Golpe de fluido Só isso que eu não tô entendendo No vídeo 1 também tirei Carta golpe de fluido Mas não é dessa coleção agora Do Tempestade Prateada Só isso que eu tô um pouquinho perdido Desculpa a minha ignorância Mas receba, rapaziada Receba esse Blaze e quem vi Galeria de treinador Vai direto para o Sleeve Já vai aqui, ó Na nossa... Pool de hoje, né? Nossa piscininha de hoje aí Caraca, mano Que booster box abençoada, cara Sete daquele dia com duas hoje Já temos nove cartas ultra raras Nove ultra raras Temos aqui começando com Relicante Raulucha Hufflet Trabalhadora Aí, ó Sanflora É isso Ah, não, tem aqui, ó Spur de crochê Reversa holográfica Quando o pacotinho é do lugão assim, cara Vocês me perdoem Eu espero coisa boa, tá? Quando o pacotinho é do lugão Desculpa as minhas expectativas Mas eu espero coisa boa Eu espero coisa boa, me julgue Tá? Me julgue Snorunte Sandile Finne Aqui já tiramos uns par também Dragonair de novo Dá pra... Uuuuh Carta rara holográfica Articuno Mais uma top, rapaziada Mais uma rara Essa aqui é rara holográfica Igual a gente tirou o terráqueo no vídeo 1 Temos aqui a nossa primeira rara holográfica de hoje Articuno Eu falei, cara Eu falei, tá? Acho que se eu fosse... Acho que se eu fosse comprar pacotinhos abertos Né? De... De um booster box aberto Eu pegaria tudo pacotinho de Lugia, véi Não tem como não esperar coisa boa Vendo de pacotinho com Lugia Olha o Fibas dormindo aí Fampi Litten Metangue Dragonair de novo Mais uma carta rara holográfica Fechamos o familhinho, rapaziada Nossa Esconde isso aqui do Brunão, tá? Esconde isso aqui do Brunão, clã Dragonair de novo Dragonair de novo Rara holográfica Caraca, clã Meu Deus, mano O que que tá acontecendo com esse booster box? Ó, vocês aí que já compraram booster box de tempestade prateada Me conta aí nos comentários se também foi isso tudo Caraca, o porrete tá muito bom, véi Tá muito bom Vamos lá pra mais um pacotinho Clinkzão Wymer Dratini Fechar uma família do Dratini Olha o lance, cara Legal Gardevoir Fechamos a família do Dratini, cara Ó, tem aqui Nossa, tem um de cada aqui agora, hein Os três últimos da nossa booster box Um de cada Eu vou começar com o Regilec Depois eu vou pra Vulpix de Alula E depois Lugão Pra ver se nós fecha Um do Lugão aí Quem sabe mais algo maneiro Olha, achei que era bem Leaf aqui É o Sun Kern Vamos lá, clã Tira o código Sun Kernzinho Famp vem bastante também Esse aqui também vem bastante Lens acabamos de tirar Tô falando Tô falando Tinha sete lá Mas é quatro aqui Mano Quem que vem agora? Arcanine de Rissu Envi Caraca, mano Olha isso, clã Olha isso, rapaziada Arcanine de Rissu E nossa carta V Fuarte Linda Meu Deus, mano Elas vêm perfeita Ainda bem, cara Diferente do Tricor Trade, né Ponto pro Brasil Valeu, Copag Toma essa cartona Mostra Mostra Talvez a melhor de hoje aqui E agora, clã? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Qual a melhor de hoje aqui? O Arcanine de Rissu e V Ou Blaze e Ken V Galeria de Treinador Me deixa aí a sua opinião Vamos pro pacotinho do Vulpix Me deixa a sua opinião Agora ficou entre esses dois, hein, cara Ficou entre esses dois Smirgle Vou até me deixar na mão aqui, minha mó Spur Mais Dratini San Flora Altar Primordial Mais uma Galeria de Treinador Quem que vem agora? A Jinx Repetida Temos aí a nossa primeira repetida, pessoal Galeria de Treinador A Jinx Tiramos já na parte 1 A Jinx tiramos na parte 1 E tiramos na parte 2 também Duas Jinx Galeria de Treinador Boa Mas não deixa de ser uma carta top E agora o último, tá? O último Nosso últimozinho de hoje Diretão com vocês Sem enrolação Pra deixar os vídeos menores Vamos ver o que vem aí No último pacotinho Do Lugião Do Lugião Vamos ver, né? Às vezes pode não ter nada Mas eu crio expectativa Vulpix Emolga Chimecho Nossa, não sei falar não Ferroturn Já era? Ah, não Tem algo aqui sim Ah, tem uma reversa holográfica Mais comum Togedemaro Pra fechar, rapaziada Fechamos, então Coisa linda Finalizando aqui o nosso Booster Box De Tempestade Prateada Vamos colocar Acho que na ordem aqui De importância Ah, esses dois Eu não sei, tá? Olha aí A parte 2 Do nosso Booster Box De Tempestade Prateada Fechando aí com vocês Tiramos Galeria de Treinador Jinx Galeria de Treinador Milotic Carta Rarolográfica Articuno Rarolográfica Dragonite Mais Ah, e aqui as duas, né? Arcanine de Rissui V E Blaze Quem vê Galeria de Treinador Também Show de bola demais Pessoal Ó, nota 10 Para essa coleção Pra esse Booster Box Na verdade, né? Nota 10 pra esse Booster Box Sete cartas top Na parte 1 Mais 6 Aqui na parte 2 Coisa linda demais Espero que vocês tenham gostado Quem puder se inscrever no canal Agradeço Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado por tudo Valeu por ter assistido Tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço Até a próxima Valeu É nóis E fui!